Anjos triunfantes, mensageiros de Deus de São cantando Façam suar trombetas fulgurantes A vitória de um grande Deus anunciando Põe lá embaixo no meio do canto Ó feliz culpa de Adão Que nos mereceu tão grande Redentor A igreja está ensinando um segredo Que infelizmente a grande maioria dos católicos não aprenderam Eu preciso reler minha história À luz de certeza E essas certezas a Bíblia me dá A certeza de que Deus me ama Me abraça, me acolhe De que Deus é doido por mim De que Deus é capaz de ir ao extremo João 13,1 Tendo amado os seus que estavam no mundo amoso Até o fim De que Deus faz coisas impossíveis O impossível você pode experimentar O impossível acontece na sua vida Porque Deus foi capaz de ir ao impossível Para fazer com que você Com que eu, Léo, você Você que está me vendo, me assistindo aí na telinha do computador Na tela da sua televisão Ouvindo pelo rádio Que você chegasse a essa absoluta convicção Deus me ama Deus gosta de mim Deus é apaixonado por mim Deus me criou para que eu seja feliz Mas por que então eu não sou feliz? Padre E você vai encontrar essa pergunta De jeitinho no livro Padre Se Deus é tão bom Se Deus ama Se Deus é misericórdia Se Deus é isso Se Deus é aquilo Então eu queria que o Senhor me explicasse Como é que tem tanto sofrimento no mundo Como é que tem doença Como é que tem morte Se Deus é tão bom Então meu pai não tinha morrido Pois Jesus ensina como responder a essas perguntas O catecismo da sua igreja ensina você a responder a essas perguntas Você vai encontrar a resposta quando? Quando aprender a fazer releitura da sua vida Retomar a sua vida Iluminar a sua vida à luz da palavra E aí meu irmão, minha irmã Seja o que for Se transforma E aqui vem uma coisa mais linda e espetacular da Bíblia Se transforma em fonte de cura Para você E para as pessoas que estão ao seu redor A Bíblia é um livro louco Do ponto de vista humano Isso é um absurdo A Bíblia ensina você a rezar o seu pecado Pois o mundo ensina a gente a fazer o que com o pecado? Esconder Eu tenho que esconder as minhas deficiências As minhas carências A Bíblia diz não Por isso que eu preciso aprender a rezar Como a Bíblia? A Bíblia me ensina a rezar A partir do meu pecado Gente, um dos salmos mais lindos da Bíblia O salmo de Davi, o salmo 50 Quando foi que ele compôs esse salmo? Que nós rezamos no mundo inteiro Toda sexta-feira Toda semana Toda sexta-feira Todo padre, todo bispo, todo religioso Toda religiosa Toda pessoa que faz liturgia das horas Reza o salmo 50 Ele escreveu esse salmo a partir do pior dos seus pecados Um pecado medonho De sedução De morte Tanto que o profeta Natan Vem até ele Mete o dedo na cara dele Ele vai compreendendo O que nós fazemos com o nosso sofrimento Porque é que nós não compreendemos o nosso sofrimento E quando não compreendemos o sofrimento O sofrimento aumenta E torna-se cada vez mais Fonte de desgraça Fonte de sofrimento Para mim e para os outros Então rezar com a Bíblia E rezar com a Bíblia Significa Eu vou repassando a minha história A luz dessa certeza Iluminado E aí eu chego a uma conclusão espetacular Quanto mais difícil foi o problema que eu superei Maior será a minha alegria Releia a primeira frase do salmo de trás para frente Como nós fizemos Porque me livrastes Eu vos exaltarei Senhor Meu irmão Nós estamos buscando essa alegria Eu vou falar na terceira pregação sobre essa alegria Nós estamos buscando essa exaltação Esse louvor Essa felicidade Mas não vamos encontrá-la Porque não permitimos que o Senhor nos livre Que o Senhor nos liberte Eu tenho que partir dessa experiência A experiência de que Deus me libertou E eu só tomo a consciência dessa experiência Quando eu tomo consciência de que eu estou preso Por isso Quando algo ruim nos acontece Nós não podemos fazer a pergunta que o mundo faz A pergunta que o mundo faz é Por que isso me aconteceu? E quando eu falo Por que isso me aconteceu? Eu estou olhando para o meu passado Pior Eu fico olhando para esse problema Por que isso me aconteceu? E aí começa a vir pessoas E dando opiniões Me aconteceu por isso Foi por isso Foi por aquilo Culpa do fulano Culpa do ciclano Isso aí já é por causa da sua avó Do seu avô E eu começo a justificar E eu vou cavucando 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 Quanto mais cavu com a ferida O que acontece? Ela aumenta E além de aumentar O que acontece? A mãe já ensina Ela passa de um lugar para o outro Lembra da sarna? Hoje em dia quase não tem mais sarna, né? Antigamente dava sarna assim Rasgava o meio do dedo da gente assim Aí a pessoa fica coçando, coçando, coçando Aí ela coça aqui Passa para cá Aí coça ali Passa para lá Aí em cumprimento da pessoa Passa para a pessoa Porque fica cavucando Cavucando Por que? Ai meu Deus do céu Por que que aconteceu comigo? Quem foi morrer? Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai que que diante gente Você pode? Ai meu Deus do céu Isso me... Quanto mais eu perguntar Por que? Quando eu perguntar por que Só tem uma pessoa Que pode me ajudar a responder Quem? Quando você pergunta Por que isso me aconteceu? Só tem um especialista nesse assunto Porque quando eu pergunto por que Eu estou olhando para? Traz O cara levou Uma tijolada no peito Ficou olhando para trás Para ver quem tinha jogado Nós fazemos isso? E aí a gente Desacursou O franguinho foi atravessar A linha do trem Enroscou o pé dele Num Pedacinho do trilho E não conseguia tirar Ficou preso ali Tentando Tentando sair De repente O trem Ai veio o desespero Começou a bater as asinhas Olhar O céu Galinha reza Você já notou? Acaba de beber água Em língua É bonito ver galinha rezar Quando aquele trem estava vindo E o franguinho ali Preso em cima do trilho Aonde o trem ia passar Ele começou a rezar Nossa Senhora da Defesa Nossa Senhora do Ataque Nossa Senhora da Lateral Esquisa Júda e eu Ai meu Deus do céu Olha o trem está vindo Meu Deus Quando ele viu que o trem Estava quase chegando até dele Ele virou para Deus e falou Também Se por acaso tem tombar Asa Não é responsabilidade menha Meu filho Tem não vai tombar não Vai despedazar o sem nem Não fazendo assim Eu fico cavocando o problema Fico cavocando É igual quando tem uma espinha Você fica aperta Aperta Aí fica aquela cara Parecendo aquela cratera Aquele negócio Que é coisa medonha Vai passar a unha assim Que lixa bem na cara Já não incomoda Quando dá uma espinha assim No meio das costas Que você não consegue tirar Que é a fé da mãe E você fica Você fica Você pega o garfo Do lado assim A faca Você encosta Assim Agora tem até as mãozinhas Que vem junto Para encostar né Encosta aqui assim Eu fico cavocando o problema Quanto mais eu cavoco o problema Mais eu aumento E além de aumentar O que que acontece Eu tenho assistência técnica 24 horas Na hora de graça Depois vai cobrar um preço absurdo Do Único especialista em passado É o demônio Eu cada vez estou me Convencendo disso E por isso tenho escrito Bastante sobre isso Por que Que o demônio Nos sugere A pergunta Do porquê Por que A única área Da minha e da sua vida Grave bem isso Que eu estou falando A única área Da minha e da sua vida Que o demônio Pode ter acesso É o nosso Passado conhecido Ele não tem acesso A minha consciência Ao meu coração A não ser que eu abra Uma porta Para ele Ele não tem acesso Ao meu futuro Ele não tem acesso Ao meu presente Cada pessoa Nesse mundo Pode tomar A decisão Juntar as duas Mãozinhas Agora E tomar uma decisão Definitiva Sobre sua vida Mas há uma área Da nossa vida Que o demônio Tem Uma poderosa Influência É a única área E essa área Chama-se Passado Principalmente Os pecados Que não foram Perdoados As ofensas Que não foram Perdoadas As situações De sofrimento De dor Que não foram Assimiladas Por mim Por isso Que é um mal Terrível Você falar Para a pessoa Não esqueça 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 Não esqueça Não Lembra Lembra Relembre Retome Não tenha medo De retomar Porque será Que Jesus Nunca fez Nenhuma pergunta Sobre o passado De nenhuma pessoa Nunca Porque Jesus Não queria Dar entrada Ao demônio Na vida Da pessoa Os meus Filhos Usuários De droga Dependentes Sabem disso Uma das coisas Que nós Ensinamos Em Betânia Não fale Sobre o seu Passado Não Converse Sobre droga Porque já Que você Não pode Usar droga O encardido Sugere Que ao ficar Falando Da droga A minha fala Alimenta O pensamento O pensamento Alimenta A memória A memória Se abastece Da lembrança A lembrança Vai atualizando Então Para o meu Consciente A mesma coisa Que se eu tivesse Usando Se você Quer começar Uma vida Nova Coloque O seu Passado Nas mãos Do Senhor Por isso A palavra Nos garante Eis que faço Novas Todas as Coisas Há duas áreas Importantes Do conhecimento E da experiência Humana Hoje Que nós Percebemos O dedo Do encardido Jogando a pessoa Lá no fundo Do poço Chama-se Depressão E dependência Química Os dois casos Estão intimamente Ligados A uma visão Errónea Do meu Passado Ao Retomar Meu passado A luz Do porquê Ao olhar Para o meu passado A luz Não A escuridão Do porquê Com a assessoria Do demônio Ele que é o pai Da mentira Ele que é o pai Do disfarce Ele que se Traveste Em anjo De luz Ele vai fazendo Com que você Desordene A sua Vida E aí Não chega A lugar nenhum É o pecado Que aconteceu Na torre de Babel Eles tinham Material bom Eles tinham Gente boa Para trabalhar Mas eles Não conseguiam Falar a mesma Língua Eles colocaram Um contra os outros O que é o câncer O câncer São células Boas Trabalhando De forma Desordenada Dentro de nós O pior Câncer espiritual Que existe Porque inclusive Ele alimenta Os outros É o câncer Da prisão Ao passado A luz Do porquê Se você Quer um segredo Violento Mas você vai ver Que não é fácil Se você quer Um segredo Violento De cura Interior Eu diria Do ponto de vista Humano Esse é o maior Jamais Pergunte A respeito De qualquer Situação Que você viveu Jamais Pergunte Por quê Nunca mais Mas eu não estou Entendendo Ah Então que pergunta Fazer Para quê E ao fazer A pergunta Para quê Só é possível Quando eu pego Com as duas mãos Eu não posso pegar Só com o dedinho Eu não posso pegar Com o nojo Você não pode ter Nojo De você Mãos Eu não posso pegar Só com o dedinho Eu não posso pegar Com o nojo Você não pode ter Nojo De você Assuma você Com toda a sua história Assuma você Com todo o seu passado Não fique remoendo Remoendo Remorso Remoendo o passado Por quê? Porque aparentemente O remorso É muito bonito Ele até tem Uma parecência De arrependimento Mas não tem nada De arrependimento Nossa A pessoa Vê problema Onde não existe Judas viu o demônio Em dois menininhos Que vieram brincar com ele Aumenta o problema Quando você fica Presa a esse passado Através da pergunta Do porquê Você começa a alimentar O passado E a enxergá-lo Com os olhos Encardidos Sujos E a remoer Esse passado E ao remoer Esse passado Vai gerando Em você O pessimismo Você vai Ah Tanto que eu sofri Ah Se eu fosse contar A minha história Para você Desde pequeno Que eu sou Meu pai não gostava De mim Na escola Eu sofri Eu não tinha isso Eu não tinha aquilo Eu era assim Eu fui injustiçado Eu Isso vai gerando O pessimismo O pessimismo Alimenta O negativismo O pessimismo Vem A partir da constatação Errada Do meu passado O negativismo É uma visão Errónea Do meu presente Projetando Errónea E negativamente O meu futuro Aí eu começo Ah não dá certo Não Abate sobre mim O desânimo Meus irmãos Minhas irmãs Essa é a causa Número um Da depressão Eu não conheço Nenhuma pessoa Deprimida Que não fique Remoendo O seu Passado Especialmente As suas Perdas Segunda coisa Essa é a causa Número um Da dependência Química Eu não conheço Nenhum dependente Químico Que não fica Remoendo O seu Passado Principalmente As coisas Negativas Até para justificar Terceira coisa Pior ainda Essa é a causa Número um Das pessoas Com demência Mental Você vai Num hospício Vai visitar Uma pessoa Doida Louca Doente Mental Ela está Remoendo O seu Passado Olha para o Sofrimento Porque nós Obedecemos Primeira leitura Nós obedecemos Aos homens Nós obedecemos Os meios De comunicação Nós obedecemos O nosso passado Nós obedecemos Os nossos preconceitos E São Pedro Nos deu um grande Segredo Na primeira leitura De hoje É preciso Obedecer A E o que significa Obedecer A Deus Em relação Ao meu passado As duas imagens Que eu dei Da capa do livro Colocar o meu problema Não interessa O tamanho dele Sob a Luz Como é que você acha Com a cor no escuro O sujeito estava Embaixo do poste Procurando O cara O que está procurando Estou procurando Minha aliança O cara ajudou A procurar Mas não está Você tem certeza Que ela caiu aqui Ela caiu lá atrás Mas se ela caiu lá Como é que você está procurando Aqui Ah Não está vendo que lá está escuro Como é que eu vou achar Na escura Oh meu filho Ou leva a luz Lá onde você perdeu Ou traga o que você perdeu Para a luz Obedecer a Deus Significa Eu preciso pegar Meu problema Seja ele qual for Com as duas mãos Ou Se tiver algum exagerado Entre nós Com as quatro patas Talvez para alguns A capa do livro Tinha que ter Mais duas mãozinhas Menorzinhas Assim por baixo Que é anta mesmo E apresentar Iluminar Então Rezar como a Bíblia A partir de Jesus Quando me aconteceu Alguma coisa Seja o que for Seja a desgraça que for Por pior que tenha sido A desgraça Eu vou pegar Essa desgraça Esse sofrimento Essa dor Essa doença E eu vou trazê-lo A luz de Deus Eu vou iluminar Observe gente Os médicos O que fazem Acampamento passado Eu estava aqui Na missa Eu estava desatinado Uma dor terrível No ouvido O show A noite Com o Nelsinho Eu não sei nem Como é que eu estava Minha sorte é que Eu já não canto nada Eu não escutava nada Ele tocava Eu já cantava Aí a Luzia Conseguiu Uma médica Em Loureiro Fui lá Depois daqui Era meia noite Uma hora Primeira coisa Que ela fez Meter uma luzinha No meio da testa E outro tubo Dentro do meu ouvido Se não ilumina Lá dentro Como é que ela vai ver? Podia ficar nós dois Ali um dia inteiro Conversando Ela podia explicar Um monte Que dá uma aula Para mim Mas ela tem que Ver Ela iluminou No que ela iluminou Ela viu Que tinha um trenzinho Lá dentro Falei É pá Tem um trenzinho Ali dentro Tem que tirar Esse trenzinho O senhor prefere Com Seringa Ou com aquele Coelar Foi tanto Faz Vai doido Do mesmo jeito Falei Então vamos com água Esquentou a água A minha espécie Olha o espetáculo Doutor Esquentou A água Deu uma Xeringada Da sua senha Aí falou Saiu já Serinha Aí pegou uma pinça Gente Era um tren Tava no grande feijão Aquilo era uma pedra Que estava lá dentro Adiantava eu tomar remédio? Podia ter Tomar a injeção Contra a dor Vou na farmácia Vou mandar aplicar aqui Uma injeção Doze horas não dói Mas o problema Ia aumentar Então eu precisei Chegar perto de alguém Que sabe Eu Por mais que eu Sei fazer alguma coisa Eu não sou médico E Se eu fosse médico Do meu ouvido Eu não teria como examinar Eu Que jeito Faço o teste com você Dá um beijo agora No seu cotovelo Por isso que tem dor de cotovelo Você não consegue Então eu precisei ir lá Virar a orelha A doutora iluminou E enxergou o problema Você vai no dentista Ele vai se abrir a boca E ele joga um alofote Lá dentro Da sua Aí vem lá dentro Não é assim? Tem que iluminar Tem que acender uma luzinha Senão eu não vejo Se você não iluminar O problema que você está vivendo Ele vai só aumentando Sem Jesus É tudo paliativo Eu tenho que iluminar A única luz Que pode me iluminar É o próprio Jesus Que nos dá a luz Do Espírito Santo Que ilumina Lá na raiz Do problema Então Se eu pergunto Por que A resposta Será sempre Mais escura Por que O responsável Técnico Por esse setor É aquele Que não quer iluminar Ninguém Ele tinha a luz Na mão E apagou o holofote O Lucifer Ele apagou Ele é o apacadero Agora Apagado de tudo Ele não quer iluminar Nada Ele quer confundir Mais ainda E quando for Para iluminar Ele quer fazer Igual esses caras Que vão filmar A gente em casamento Que vai com uma maquininha Desce Tem uma luzinha Que joga nos olhos Que você fica assim Tudo Ele não quer iluminar Você A luz Da Força Da graça Da luz Desse Deus Eu me coloco Diante dessa luz Na pergunta Para que Então eu vou Perguntar Eu vou iluminar Por isso que eu preciso Da Bíblia na mão Você vai ver no livro O tanto de textos Que eu vou citando Do antigo Até o novo testamento E alguns Que vão indicando A luz da palavra Eu vou montando O quebra-cabeça Da minha vida E vou descobrindo Uma certeza Absoluta Essa é a certeza Das pessoas Que experimentaram Jesus Cristo Ressuscitado E a certeza É Aconteça O que acontecer Ou que já tiver Acontecido Em minha vida Em Cristo Eu sou Maioria Absoluta Pode vir Os 32 inimigos Liderados Pelo encardido Com todo O seu exército Se eu estou Com Cristo Eu sou Maioria Absoluta Em Jesus Eu vou conseguir Primeira coisa Eu vou conseguir Enxergar O problema Que eu estou Vivendo A luz Da graça De Deus E a luz Da graça De Deus Eu vou Inclusive Descobrir Se houve Responsabilidade Minha Se foi Culpa Minha Tá bom Tem muita Coisa de errado Que aconteceu Na sua vida E na minha Vida Que foram Culpa Nossa Tudo bem A luz Da graça De Deus Eu posso Reconhecer A minha Culpa Porque a luz Da graça De Deus Não vai Gerar O remorso Vai gerar O arrependimento Eu preciso Obedecer A Deus Ouvir A palavra Escutar Essa palavra Iluminar Seja o que for Que você estiver Vivendo Ilumina Com a graça De Deus Traga Para o holofote Da graça De Deus Da misericórdia De Deus Do amor De Deus E o que vai Acontecer Com você Primeiro Você vai Compreender Quais as causas Que levaram A isso E segundo E esse é O aspecto Mais espetacular O segredo Mais fascinante Que Jesus Cristo Vem nos ensinar E o segredo Mais fascinante Para a cura interior Seja lá O que for Seja lá O tamanho Da desgraça Que você viveu Seja lá O tamanho Do problema Que você está Vivendo Hoje Seja lá O tamanho Da doença Que você está Vivendo Meu Deus É Maior Como é que o salmo Retoma Lá embaixo No finalzinho Espetacular O salmista Nos garante Senhor Vinde Minha ajuda Vós Convertestes O meu Pranto Em prazer O meio Do salmo Versículo 7 Eu porém Disse Seguro De mim Não Serei Jamais Abalado Então a primeira Coisa Quando eu pergunto Para que Quando eu ilumino Esse problema Que eu estou Vivendo Com a luz Da misericórdia De Deus Com a certeza Da misericórdia De Deus Primeiro Eu enxergo O meu problema Segundo Deus E como é que Deus enxerga O meu problema Como é que Deus entra No jogo Da minha vida Quando eu trago Para ele A minha miséria O que Que ele traz Dele Para encaixar Coração E aí vira Misericórdia Aí você chega A uma certeza A historinha Com a qual Eu abro Esse livro Quando o policial Chegou Naquela casa A cena Era dantesca Aquele casal Que vivia Há uns 10 anos Naquela casa Que ninguém sabia Quem eram os pais Deles Nunca viram eles Na igreja Era um casal Que só sabia Fazer brigar Casal viciado Viciado em droga Ele viciado em droga Ela viciada em droga Mas naquele dia O barulho Foi tanto Que os vizinhos Chamaram a polícia E quando a polícia Chegou E entrou Naquela sala A cena Foi medonha Jogado no chão A esposa Que saiu Para buscar droga E não conseguiu E ele matou E desesperado Pela falta de droga E pela morte Da esposa Ele acabou Cometendo suicídio Mas isso Não foi a cena Que mais chamou A atenção do policial Foi aquela menina A filha única Talita De 6 para 7 anos E ela estava Encostada Num cantinho Mãozinhas abaixadas Olhando Até com uma certa Serenidade Para aquela cena O policial Chamou logo Um auxiliar Pegou a menina No colo Enrolou num pano E levaram a menina Limparam aquela casa Tentaram achar Familiares Não conseguiram Os dois foram Sepultados Como indigentes E o conselho Tutelar Foi atrás De uma família Para acolher a menina Achou uma família É muito difícil Achar uma família Que adote Criança de 6, 7 anos Achou E aquela família Que adotou É uma família Graças a Deus Católica Falou com certeza Essa menina Não foi batizada Não tem sacramento Não tem nada Então foi procurar o padre Padre Essa menina Aquela do jornal Com certeza Ela não foi batizada O padre falou Olha Isso a gente não pode supor Mas A igreja Não pode dar Duas vezes O mesmo sacramento O que podemos fazer É Fazer um sacramento Sob condição Caso não tenha sido batizado Eu te batizo Em nome do pai Do filho e do Espírito Santo Então a gente podia fazer o seguinte Vai começar a nova turma De catequese A gente põe a menina Na catequese Ela vai se enturmando Vai aprendendo Dois anos É a catequese Quando chegar No final De dois anos Vai ter a primeira eucaristia Uma semana antes Tem a renovação Das promessas Do batismo A gente celebra O batizado dela E logo em seguida Primeira comunhão Ah que beleza E aí o padre Chamou a catequese Falou Olha você vai receber Uma aluna Nunca viu falar em Jesus Nunca viu falar em Deus Ela tem muito trauma Na vida dela Ela tem muita mágoa Ela perdeu o pai A mãe De uma forma Absurda Eles foram assassinados A mãe Foi assassinada Pelo pai E ele Pela falta da droga Uma menina Que sofreu muito Então eu queria Que você tratasse Com muito cuidado Muito carinho Até para ela Não se sentir Fora do grupo Marginalizada A professora Então pensou Numa forma Da aula Primeira aula Ela colocou Uma mesinha No centro Colocou as cadeiras Em meia lua Naquela mesinha Ela colocou Uma imagem Do Cristo misericordioso Na divina misericórdia Jesus Muito bonita Imagem Uma roupa Branquinha Saindo um raio Vermelho Um raio azul Aquela imagem Que nós conhecemos Tapou com o pano Aí quando Recebeu os alunos Apresentou todo mundo Cada um falou o nome Falou Hoje é a primeira aula A primeira aula Hoje nós vamos falar Sobre a pessoa Mais importante Desse mundo Agora Atenção Quando eu tirar O pano A criança Que souber Quem é Não fala Nada Só levanta O dedinho Eu quero saber Mas ó Só levanta O dedo Aí ela foi tirando Essa criança Tirando Quando Quando ela tem Minuto De tirar Todas as crianças Com o dedinho Levantado Aí ela ficou Surpresa Talita Você sabe O nome dele? Ela falou O nome Não sei Não Não sei não Professora Ela falou Tadinha Criança é assim Viu os outros Levantar a mão Levantou Falou Mas filhinha Querida Você não sabe O nome dele Por que você levantou A mão Ela falou Professora O nome Eu não sei Mas eu tenho Certeza De uma coisa O dia que o papai E a mamãe Morreram Era ele Que ficou O tempo todo Segurando A minha mão Comecei esse livro Com a narração De uma desgraça Para mostrar Que é preciso Aprender a releir a vida Não a partir Da tragédia E dos problemas Mas a partir Da superação Dos problemas E das situações Difíceis O cristão Precisa ter Um referencial Diferente Para enxergar A vida E a história Infelizmente Estamos sendo Treinados Para enxergar A vida E a história A partir dos problemas E das dificuldades Ao alimentar O cérebro Com as cenas De violência E tragédias Estamos nos Condicionando Para enxergar A vida A partir Do negativo O negativismo Gera o comportamento De derrota Provoca O pessimismo Leva a pessoa A se comportar Como uma Eterna Vítima Dos problemas Parece Que o mal É vencedor Ser cristão É ser diferente Também No jeito De pensar E enxergar A vida É preciso Aprender a ver Os acontecimentos De nossa vida A partir Da ótica Da vitória Da ótica Do amor De Deus Deus Ele sempre Nos toma Em seus braços Na hora Em que nos Falta o chão Deus Sempre nos Toma em seus braços Na hora Em que nos Falta o chão É essa experiência De amor Concreto Palpável Experienciado Que fundamenta A cura interior O primeiro E mais importante Segredo Para que aconteça A cura interior É a certeza Do amor De Deus Essa é a mais Fundamental De todas As experiências Que podemos E devemos Fazer Essa é a Experiência Indispensável E se concretiza Num encontro Pessoal Com Jesus Cristo Hoje E é isso Que eu queria Convidar você Que você Hoje pudesse Retomar A sua História A partir Dessa Certeza Ele Estava Segurando A minha Mão Feche os seus olhos Um pouquinho E relembre agora Diante de Deus Um momento Só Só um Relembre agora Um momento Agora vai imaginando Jesus Jesus vestido De branco Do coração Dele Flui Sangue e água Dois rios De misericórdia Azul E vermelho E ele vai chegando Vai chegando Dá sua mão Para a pessoa Que está A sua direita A sua esquerda Sem abrir o olho Agora sua mão É a mão de Jesus Deixa Jesus Segurar sua mão Os momentos difíceis Quem me segurou Jesus foi a mão do pai me segurando Quem me segurou foi Deus Com seu amor de pai Quem me segurou foi Deus Quem me segurou foi Deus Mesmo que seja breve o existir neste mundo O tempo de Deus é pra sempre Eu vou viver A vida é eterna Eu vou viver O tempo de Deus é pra sempre Eu vou viver A vida é eterna Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede nosso refúgio Contra as maldades E as ciladas do demônio Ordena-lhe Deus E instantemente o pedimos Espírito Santo Vinde Falar em mim Espírito Santo Vinde Espírito Santo